Agora você vai conhecer o painel para ferramentas mais prático e multiuso do mercado. Qual é, Bottini? O painel da Presto! Para quem precisa de organização, esse é o produto certo em qualquer lugar. Se você quer encontrar rápido uma ferramenta, saber se está faltando alguma coisa e ainda deixar o seu ambiente organizado, eu, Bottini, recomendo o painel para ferramentas da Presto. Ele é todo feito em chapa de aço com pintura eletrostática de alta durabilidade, por isso é bonito e tem uma vida útil muito longa. Este painel incrível vem com ganchos plásticos que não enferrujam e tem capacidade para 2kg. Como é forte, Bottini! Forte demais! Escritórios, oficinas, autoelétricos, garagens e muito mais. O painel para ferramentas da Presto funciona muito bem onde você quiser. E tem mais! Além do painel, é possível comprar vários acessórios para broca, chave combinada, chave allen e muitos, muitos outros. Gostou? Presto! Nada fora do lugar! Gostou? 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 Obrigado.